Olá a todos, como está a correr a vossa quarentena? E quais os truques que usam para manter a sanidade mental nesta altura de isolamento? Espero, sinceramente, que estejam todos saudáveis e bem. Os canais brasileiros lançam frequentemente desafios à sua audiência. Pela primeira vez decidi participar num. Trata-se do desafio da carinha lançado pelo Edson Yamada. Basicamente, trata-se de desenhar um smiley a tiro, tal como fez o Mel Gibson no filme Arma Mortífera, perante o olhar estupefacto de Danny Glover. Partilhe as imagens do meu desafio, feito com uma Weihraus HW30S a 8 metros e meio de distância com chumbo gamemates. Deixo o link para o vídeo original na descrição, aproveitando para lançar este mesmo desafio a todos os que virem este vídeo. Façam-no à distância que quiserem com o tipo de arma que decidirem escolher. Nestes tempos de isolamento, julgo que será mais fácil fazê-lo com armas de ar comprimido ou airsoft, mas se tiverem acesso a uma carreira de tiro, façam com uma arma de fogo e partilhem o vídeo para a inveja dos restantes. Filme os vossos desafios e partilhem os links para os vossos vídeos nos comentários. Se acham piada a este tema, deixem sugestões nos comentários para novos desafios. Estes devem ser fáceis de preparar e desenhados para serem executados dentro de casa, a distâncias reduzidas e com armas de airsoft ou ar comprimido, já que a maioria de nós, neste momento, não tem acesso a uma carreira de tiro onde usar armas de fogo. Espero que este vídeo os ajude a suportar melhor o isolamento social. Aproveitem para ver ou rever o filmar uma mortífera ou máquina mortífera se estiverem no Brasil e mantenham-se em segurança. Se gostaram deste vídeo, por favor partilhem-o nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.